O Arthur Aguiar está sendo acusado de abandonar uma mulher grávida. Bom, pessoal, tudo isso porque todo mundo se surpreendeu com o anúncio do término de relacionamento do Arthur com a Jenny. Mas aí ele explicou toda a história e vale aqui ler todo esse texto que é muito grande, por sinal, mas vale a pena ler. Porque tá bem detalhado. O Arthur, ele é muito explicativo, né? Então, ele é muito bom em explicar as coisas. E aqui nós vamos ver esse texto todo. Eu vou ler todo pra vocês. Ah, não vão ser vocês mesmo que vão estar lendo, né? Então, não vai estar cansativo. Então, pessoal, eu vou ler aqui todo esse texto, de fato, pra vocês entenderem do início ao fim o que aconteceu entre a Arthur Aguiar e a Jenny Santucci. Pra quem não sabe, a Jenny, inclusive, é empresária. Trabalha no meio da moda, já fez cílios de diversos famosos. Tem ali uma empresa de bronze, pelo que eu entendi. Ela tem dinheiro também. Então, vamos ver aqui. A Jenny é uma das pessoas mais doces e de coração mais bonito que eu já conheci. Admiro muito a mulher que ela é. Parceira, inteligente, alto astral, divertida, independente financeiramente. Empreendedora, dona do seu próprio negócio. Tenho muito orgulho dela ser mãe do meu filho ou filha. Nossa história foi muito rápida e muito intensa. A gente se conheceu no final de março e, no primeiro dia, a gente já foi muito sincero um com o outro e dissemos que não queríamos namorar, que não queríamos nada sério. Decidimos ficar, mas cada um vivendo sua vida e fazendo o que quisesse fazer com ela. Porém, na primeira semana de maio, eu decidi me afastar porque já estava ficando muito sério e saindo do que havíamos combinado. E cada um seguiu sua vida. Ficamos 20 dias sem se falar, sem se ver, até que descobrimos que estávamos grávidos. Lógico que não foi uma notícia fácil para nenhum dos dois, pois nem juntos nós estávamos. Não tínhamos um relacionamento, mas nós acreditamos que filho é sempre uma bênção na nossa vida. E estamos muito felizes em saber que, em breve, teremos um pedacinho de nós em nossos braços. Como já existia sentimento de ambas as partes, depois de duas semanas de receber e absorver essa notícia, resolvemos então namorar. Morar junto para a gente entender como seria isso. Hoje, três meses depois, e usando da mesma sinceridade e transparência um com o outro que tivemos desde o primeiro dia que a gente se conheceu, decidimos não seguir mais juntos. Vamos cuidar do nosso filho ou filha com muito amor e carinho e serei um pai presente como sou na vida da minha filha. Assim como não abrimos mão da nossa vida pessoal, o nosso namoro, quando começamos, também não vou abrir agora. Tudo que tinha para ser dito já foi dito aqui e não voltarei mais a falar sobre isso. Vamos focar na boa relação que a gente já tem e em cuidar do nosso filho ou filha. Obrigado pelo carinho de todos e peço que vocês respeitem o nosso momento. Amo vocês. Mesmo assim, tem muitas pessoas criticando o Arthur Aguiar e expondo que ele abandonou uma mulher grávida. Bom pessoal, aqui ficou bem claro que foi uma decisão do casal, uma decisão dos dois. E assim, eles fizeram aquela propaganda juntos, bonitinho, né? E enfim, pelo que eu entendi aqui, é claro, ficou bem explícito, porque como eu disse para vocês, o Arthur sabe muito bem explicar. Então, por isso que era interessante a gente ler esse texto, né? E aqui ficou bem claro que quando a moça engravidou, eles não estavam juntos. Eles tinham tido um relacionamento, mas havia terminado. Então, muito provavelmente, eles nem se falariam mais se não fosse por essa gravidez. Aconteceu a gravidez e eles voltaram a se falar. Então, é algo muito peculiar mesmo. E é óbvio que assim, você tentar ter um relacionamento só porque existe um filho, nunca dá certo. O relacionamento precisa existir amor. Não é um filho que vai segurar um relacionamento. Eles tentaram prosseguir com o relacionamento por conta de um filho, mas não deu certo, gente. Não deu certo. E tomara Deus que essa criança seja muito amada. É claro que não é o melhor dos cenários, mas hoje no Brasil, né? É, assim, hoje no mundo, né? A maioria dos pais são divorciados e as crianças vivem super bem. É claro que pra criança o melhor é os pais juntos, mas hoje em dia é quase que impossível. O divórcio é muito popularizado. As pessoas se casam já pensando em uma separação, mas também ninguém espera, né? O que pode acontecer em um relacionamento. E antigamente também as pessoas eram muito infelizes, né? Acabavam não se divorciando por conta de um preconceito que existia e tudo mais. E hoje em dia, como já é mais popularizada a questão do divórcio, aí já acontece muito mais. E é óbvio que será mais uma criança dentre todas as outras que têm pais separados. E eu acredito que tanto o pai quanto a mãe serão muito presentes. Por outro lado, a Jenny não parece estar sofrendo. Eu acho que ela até queria mesmo esse término. Tanto é que hoje ela publicou um story e quando a menina tá mal, né? Quando a pessoa tá mal, você percebe no olhar, no jeito de falar. E a Jenny parece que tá de boa. Confiram. Bom dia, meus amores. Boa tarde já, né? São meio-dia. É que segunda-feira é minha folga. Hoje eu acordei cedo, mas estou enrolando na cama, que é o dia que eu tenho que ficar mais de boa. Boa segunda-feira pra vocês. Que a semana de vocês seja abençoada. Que você coloque Deus na frente de tudo, pra as coisas darem certo. Que todas as suas metas sejam concluídas. Isso foi logo depois do Arthur publicar ali uma nota dizendo que terminou com ela. Ela não publicou nada, mas também ela não é famosa, então não tem que publicar. E é isso, pessoal. Vou me dizendo aí o que vocês acham a respeito disso tudo. Muito obrigado. Até uma próxima. E tchau. Tchau. Tchau.